E aí meu povo, começando aí mais um vídeo aí, mostrando aí pra vocês mais um dia agora na vida, nada de novo Vou carregar a cação, menino, não sei aí na região de vocês, mas tá chovendo no momento Deixa eu ver se eu consigo subir logo aqui Tá chovendo no momento Não sei aí na região de vocês, aqui chove, quer dizer, aqui pra falar a verdade não tá chovendo tanto, mas Tá dando uma chuvinha, a chuva que deu ontem já destruiu uma estrada ali, nós estamos indo lá ajeitar ela, beleza? Bora, pô! Aí, estamos levando pra lá espissar, quando chegar lá eu vou estar mostrando pra vocês e vamos puxar uma areia de lá Diz que tem uma areia boa, né, Dona, lá? Olha aí, ó Vamos levar a espissar, vou botar lá Acompanhando o vídeo aí, beleza? Vamos levar Já carregou a minha lá Carregar agora Pô, tá agora estamos aí, vamos carregando agora a de jurema agora Já tá bom, né? Carguinha top Tá bom não Esse material aqui nós botamos nas estradas E é isso aí A minha já tá carregada lá, vô Olha lá lá, ó Pra mostrar ali Carregada até o talo Pronto, galera Vamos arrochar pra lá Chegando lá, nós estamos fazendo serviço Já mostrando pra vocês aí Mais um dia Beleza? Olha 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 ela subindo A caçamba tá meia fraca, vô Ei lá Pra arrochar pra lá, né? Pra arrochar, entendeu? Já volto Olha o buraco aí, tão arretando já Já descarreguei a minha, a outra, a outra Vou começar os trabalhos Uma hora depois Puta cara, nem vai dar pra terminar o serviço Olha Olha, o que foi que aconteceu A mangueira ali estourou Olha, o que foi que aconteceu E aí Vamos simbora Vamos arrochar para a cidade Beleza, quando não dá, não dá No dia seguinte Hoje é focado Vamos fazer passagem aqui Tudo já está aberto A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada O que sim já está aí fazendo Está de medo, para ele não bater em tudo A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada A caçaninha está bem feita Aqui vai ser A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada Vamos botar aqui Eu não sei se vai fazer duas linhas A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada A caçaninha está carregada Mas em andamento nós voltamos Estamos aqui Já estamos aqui Já estamos aqui Vamos botar outra Vou botar outra A caçaninha está carregada As alas A caçaninha está carregada Onde é que está kennt readings Eu tenho фотограф A gente começa a entupir O que é? O que é? O mar O Jael vem com minha carrada de pesada aqui é um doutor é um da água corre de inverno aqui se eu vim eu ainda faço um vídeo aqui a mostrando para vocês como que ficou a minha casa vou publicar